Olá, eu sou o Rodrigo e neste LC News iremos falar um pouco sobre o conceito Buick à vista. Pouco conhecida no Brasil, a centenária marca Buick faz sucesso nos mercados norte-americano e asiático. Na China, 30 mil modelos da marca são vendidas por mês, sendo a divisão mais importante da General Motors naquele país. Em Detroit, a novidade da empresa é o conceito à vista, um cupê esportivo de 400 cavalos e linhas elegantes. Mais do que representar um futuro lançamento, o protótipo mostra quais serão os caminhos adotados pelo time de estilo da marca. Os faróis estreitos e o interior repleto de instrumentos digitais e telas sensíveis ao toque mostram que a Buick procura renovar sua imagem. Os modelos atuais têm estilo mais sóbrio e estão posicionados entre as linhas Chevrolet e Cadillac. Quando visto de lado, o cupê 2 mais 2 lugares lembra até um Jaguar F-Type, mas é outro esportivo que ele leva características. O à vista compartilha a plataforma com o Chevrolet Camaro. Ambos possuem entre-eixos de 2,81 metros. O à vista ainda conta com tração dianteira e um câmbio automático de 8 marchas. Sob o capô, um V6 biturbo de 400 cavalos, o que mostra a tendência dos modelos americanos ao downsizing, redução dos tamanhos dos motores sem perder eficiência. E este foi mais um LC News. Deixe seus comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o nosso canal. Não deixe também de seguir nossas redes sociais para receber as principais notícias do automobilismo nacional e internacional. Bem como dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.